Quanto a esta ridícula reivindicação desta federação de atletas, eu começo pelo seguinte, quem preside esta federação de atletas seria um atleta? Não, é alguém que é treinador de futebol, do Madureira, senhor Alfredo Sampaio, está pedindo punição a um colega de profissão, mas que falta de corporativismo? E em nome do que? No que que o Abel Ferreira prejudica os atletas de futebol do país? Faça uma enquete no Palmeiras e veja o que os jogadores acham. Aliás, na eleição feita pelo UOL entre os jogadores do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira foi eleito como o melhor técnico disparado do país. Então, eu diria o seguinte, senhor Alfredo Sampaio deveria estar preocupado em responder a todas as denúncias que houve contra ele dois anos atrás, de um dinheirama de 400 mil reais envolvendo o sindicato do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que também é dirigido por um, nem treinador de futebol, mas é, Martorelli, há 40 anos. O Alfredo Sampaio está nessa vida há mais de 30, há mais de 30, que ele parou de jogar bola, que vai responder a isso. Você há de se lembrar, uma grande reportagem feita pelo Martim Fernandes, pelo Capelo, no G1, no Globo Esporte. Então, senhor Alfredo Sampaio, que trate de ficar quietinho no canto dele e não se meta a aparecer, porque quando ele aparece, é para propor o Masneira e faz com que a gente cobre dele as coisas que ele não explica, porque vive há tantos anos nessa boquinha. Portanto, é uma bobagem sem tamanho. De querer tirar uma casquinha do Abel, está na crista da onda, né? E hoje, oportunamente, desculpe, eu não guardei o nome, mas a apresentadora da ESPN, agora o povo falou muito bem, né? Por que eles não se manifestaram no caso Daniel Alves? Por que eles não se manifestaram no caso Robinho? E tantas outras coisas que a gente sabe agora, de como funcionam os atletas profissionais, né? Esse caso agora dos meninos que, infelizmente, vieram a... Tudo bem que parece que não são atletas profissionais, né? Mas também são do Rio de Janeiro, os meninos que, infelizmente, morreram num acidente de ônibus, né? As condições que a gente sabe perigosas das nossas estradas, mas em que circunstâncias esses meninos estavam disputando essa competição, né? Não sou eu para julgar. Mas existe uma série de coisas, aí aparece uma coisa, um fato que está sendo explorado mundialmente, e aparece sempre alguém querendo tirar proveito de um caso desses, como o do Abel, né? E aí, principalmente, o que chama a atenção na nota, é os jogadores palmeiros respondendo que eles não foram consultados, de forma alguma, eles só apareceram ali, de forma assim, ah, vamos fazer uma nota em repúdio, mas repúdio a quê? Né? Então é isso, é todo mundo querendo tirar uma casquinha em cima do não tão pobre assim, né? A Abel, né? Que o Abel também, eu sei, nós estamos falando, né? Ele, muitas vezes, assim, ele é genial, mas ele dá munição para aparecer essas coisas. E o espetáculo foi genial no sábado, ele, a atuação dele, mais uma vez, fez toda a diferença. Acaba, parece que ficou em cima, parece que no primeiro plano vem o chute no microfone, depois a polêmica do gol, do quarto gol, e depois fala-se do futebol, né? Então, a gente inverte um pouco as coisas, Tirone, e isso nos deixa um pouco preocupados de como andam as coisas, né? De vez de falar do grande espetáculo que foi, falam de coisas que, ao meu ver, ficam em segundo, terceiro plano, Tirone. Luísa, o Palmeiras reagiu, emitiu uma nota, mais uma, nota de repúdio contra as palavras aí da federação. E aí, só acrescentando o que vocês já falaram, a federação nunca falou um pio, né? De jogador mal educado, que enche o saco de juiz, que reclama de tudo e tudo mais. Mas, nesse caso, entrou em ação e disse bem o Juca, né? De certa forma, até enfraquece as críticas justas e corretas que o Abel merece nesse caso. Sim, total. É uma federação que ela tem, por definição, zelar pelos jogadores, né? Em que ela está zelando pelos jogadores ao ter esse tipo de atitude? Eu vi a entrevista do presidente, ele dizia, ah, o que me ligou aqui, o que me despertou foi o Abel entrando na frente do Arrascaeta. Pelo amor de Deus, né, gente? Se isso é razão para ter uma atitude como essa, tantos outros já tiveram. O Cuca já fez isso numa final de Libertadores com o Marcos Rocha. Renato Gaúcho já fez isso. Isso não é motivo. Tanto que os jogadores, ao que eu saiba, nem foram ouvidos. O Palmeiras coloca isso na nota. Se eles estão zelando pelos atletas, tem que ouvir dos atletas, né? O Flamengo também não tomou nenhuma atitude nesse sentido. Eu não acredito que os atletas do Flamengo tenham sido ouvidos. Então, me parece que é mesmo uma atitude para aparecer, para ganhar holofotes e também para falar do Abel, né? O Abel está em alta, está em voga. É interessante para todo mundo falar do Abel. Aí a gente não sabe se é inveja, se é perseguição, se é porque ele é português, se é porque ele coloca o dedo na ferida muitas vezes, porque ele fala coisas incômodas. Mas isso enfraquece as críticas justas que o Abel tem que receber. Porque, de fato, o Abel foi mal educado, foi desrespeitoso, ele tem ações que não condizem com o lugar que ele ocupa. Acho até que a arbitragem poderia ser, ainda a arbitragem cabe a ela puni-lo com o cartão vermelho. Acho até que ele poderia ter punições mais severas, de repente pegar mais jogos de gancho em casos de reincidência, que é o que poderia acontecer. Acho que ele não teria esse tipo de atitude se ele atuasse em outra liga, se ele atuasse na Inglaterra, por exemplo. Mas quando a gente toma esse outro movimento, a gente enfraquece totalmente as críticas que têm que ser feitas. E é isso, tem tanta coisa mais grave no futebol para se preocupar, para a federação de fato agir, situações em que os jogadores estão de fato em uma situação de vulnerabilidade, tanto jogadores que recebem um salário mínimo no Brasil, que são a maioria, por mais que muita gente desconheça esse fator, tantos casos em que os jogadores são agentes dessa violência, de violência doméstica, cada vez são mais comuns no futebol, e ninguém debate sobre isso. Vocês citaram o caso do Robinho, citaram o caso do Daniel Alves, o Robinho que foi condenado em última instância, não cabe recurso. O que a federação está fazendo para evitar esse tipo de situação? Então, situações muito mais graves, além de campo de jogo mesmo, quando os jogadores se colocam contra os árbitros, quando os árbitros são pressionados, enfim. Tem tantos problemas no nosso futebol, para a federação querer se meter, querer aparecer em cima disso, foi totalmente desnecessário.